Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, seguinte, estamos aqui no Cassino The Diamond, Cassino Resort, em Resort, é isso aí, é o seguinte, hein, vocês já viram aqui, eu já trouxe aqui alguns vídeos pra vocês, já vimos aqui, já rodamos a roda da fortuna, pra ver se a gente ganha alguma parada, a gente vai ganhar nada, eu sou muito azarado, estamos aqui uma galera, mas eu quero mostrar pra vocês aqui, sabe o que? as roupas, chapéus e outras novidades a mais aqui que tem na lojinha, aqui no Cassino, quero mostrar pra vocês, porque cada vez que tem uma DLC tem sempre alguns lançamentos, né, deixa eu ver se é aqui em Sidetrack, eu não sei onde é galera, eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes dessa DLC aqui, tudo que eu puder trazer, tiver tempo pra trazer também, né, que meu gargalo na verdade, ah não, aqui é só em Sidetrack, do outro lado, meu gargalo é sempre uma edição, então, eu vou trazer aqui pra vocês tudo o que eu puder, vamos tentar entrar aqui de novo, vamos tentar entrar, vai ser expulso, ah, é, somos expulsos toda vez, então, vamos lá, quero mostrar pra vocês aqui as roupas novas que tem aqui, quero mostrar pra vocês essas maquininhas, depois nós vamos tentar jogar em todas, nem que seja uma fezinha só, só pra gente poder mostrar pra vocês todas as máquinas, as mesas, cadê o negócio, em restroom, e a roupa é ali, ali, ali é a lojinha de roupa e utensílios, lojinha de roupa e utensílios, vamos mostrar pra vocês aqui as novidades dessa lojinha, vamos ver as máscaras primeiro, sem máscara, valé de ouro, que coisa feia, 34.400, caro demais, valé de paus, caraca, é feio igual, 33 pau, valé de copas, 35.000, isso tá menos feio, valé de paus, 33.000, limão, 36.600, caro, esse aqui tá, é, meio loucão, morango, 35.000, caraca, que louco esse daqui, cara, dá pra ver até a barbinha do cara ali, ó, sem máscara, não vou comprar nada por enquanto, nada de máscara, vamos ver aqui, acessórios, acessórios é interessante, brincos, vamos nos brincos primeiro, ambos, os dois lados, os dois lados devem ser, o que é isso, dados cinza, dados bege, dados vermelhos, dados brancos, naipe de espadas, naipe de copas, esse de copas ficou legal, ó, naipe de ouro, naipe de paus, ficou meio guia esse, naipe de copas, né, não quero nada de brinco, nada de brinco, gravata, eu não vou conseguir ver, porque eu não tô usando a camisa adequada, então não vou conseguir ver, relógio, vamos nos relógios, 15 pau, relógio, cara, 15.000, Cro-X, Cro-X, não é Rolex, nem Chrome, Chrome, ah, tem uns bem interessantes, não gosto muito desse tipo de relógio não, mas acho bem interessante, 7 pau, 8 pau, parece ser mais maneiro, ó, desse aqui eu gostei, achei maneiro, não vou comprar agora não, óculos, vamos nos óculos, por que que eu tenho lente, por que que eu tenho essa lente, cara, foi eu que botei isso? Feio demais, esse óculos é horrível, é o tom de um total, cara, esse azul ficou menos pior, esse, esse é horrível, 2 pau, um óculos, tá bom, bracelete, um dos bracelete, S, A, S, S, preto, é, o bracelete é interessantezinho, vamos lá, um zoom aqui, ó, esse aqui é interessante, 37.000, cara, que bracelete é esse, cara, de ouro, prata, ouro, caro demais, chapéus, vamos nos chapéus, que coisa horrorosa, cara, esse é muito feio, esse, é tudo igual, só que muda a cor, ah, esse aqui é diferente, ah, esse aqui tá menos pior, a minha branca ali, ó, roxinho, ah, esse aqui tá menos pior, tá, tá maneiro, tá maneiro, ah, esse azul tá bem maneiro, ó, esse laranja com branco, tá bem maneiro, gostei, hein, impressão minha, eles deram uma mexida nas roupas do pessoal aqui de dentro, hein, as roupas tão diferenciadas aqui dentro do cassino, hein, tem essa impressão, esse branco é maneiro, hein, não, esse é horrível, esse com esse troço é horrível, ah, esse tá maneiro, esse roxão aqui, ah, esse tá maneiro, cara, tá bem maneiro, dois paus, maneiro, cara, esse aqui tá bem maneiro, cinza com branco, tá bonito, eu vou ficar sem chapéu por enquanto também, acessórios, vamos ver, é o mesmo local, vamos ver aqui, o que tem novidade aqui, blusas, jaquetas justas, esse item é compatível com o seu traje, jaqueta de couro, esse pode ser, caraca, que coisa feia, 26 pau, caraca, esse aqui se bateu o recorde, esse aqui é horrível, broke pelo, meu Deus, jaquetas bomber, vamos ver, isso, tá maneiro, cara, gostei, gostei, caraca, esse aqui é muito feio, que coisa horrorosa, maneiro, broke, ah, esse branco aqui tá passável, isso aqui passa, não, horrível, caraca, parece que é o Botafogo, cara, Botafogo aí você vai comprar isso, não, horrível, jaquetas esportivas, vamos ver esportivas, caraca, que horroroso, feia, feia, caraca, isso aqui nem chama atenção, ah, isso aqui é mais ou menos, é assim, é essa, maneiro, hein, goofy, maneiro, sobretudo, vamos do sobretudo, sem peça, entendi, roupa de ficar em casa, ah, esse Robin, ah, esse tá maneiro esse Robin, hoje tem, caraca, esse tá maneiro, esse tá maneiro, Robin de seda, não, acho que é do amarelinho, quanto é que é o amarelinho, peraí, 13 pau, vamos comprar um Robin de 13 pau, com camisetas, maneiro, Sebastião Dix, maneiro, broker, broker, cassino e resort, ah, vou comprar essa aqui, compra aí, LS Diamond, cassino e resort, não, 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 mas é igual, não, é diferente, ah, eu tenho que comprar ficha, LS Diamond preta, essa é maneira, Gloss Santos, gostei dessa, hein, Big Dix, Big Nags, essa branca tá bonita, mãe, mostrei, mostrei, olha essa aqui, camisinha, camisas, grande pradaria rosa, essa tá horrorosa, é o camisa do Buzz Like Deer, muito ruim, vamos ver os moletons, tá maneiro, esse tá maneiro, esse lá não tá muito bonito, não, Loi Santos, esse tá maneiro, esse branco tá irado, tem que comprar ficha, sweaters, não sou muito fã de sweater, não, eu até tenho um no uso, acho que eu usei três vezes na vida, de scratch, cara, tá maneiro, esse tá maneiro, esse squash, hein, mas legal, pô, mas 9.700 pratos, tá maneiro, camisas sociais, ah, você precisa estar usando um paletó adequado pra ver esse item, colete, colete para terno, eu tenho que estar usando paletó, não tem jeito, bom, vimos aqui o que foi possível ver, que não foi, depois a gente pode voltar aqui, tem aqui, ó, aqui é pra ter acesso à decoração da page house, se não tem a page house, não tem como a gente ver, bom galera, esse aqui foi o vídeo mostrando aqui algumas atualizações das roupas, etc, do vestimento, da máscara, etc, espero que vocês tenham gostado, vamos só ver o que tem aqui dentro, não tem nada aprovador, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, agradecer a sua audiência, me siga nas redes sociais também, vou passar aqui nas redes sociais, ó, passei nas redes sociais aí embaixo, gente, sua audiência, até o próximo vídeo, falou, ah, deixei o seu like, se inscreve e aperta o sininho, falou? Então, galera, se você não fosse vídeo, foi?